Olá pessoal, estamos aqui com Gabriel Caropreso da Galápagos Jogos, estivemos aqui o ano passado também no mesmo stand, porém esse ano muito maior né Gabriel? É isso aí, a gente está esse ano com um stand quatro vezes maior do que no ano passado, a gente tem um espaço dedicado só para a galera aprender e degustar os jogos de tabuleiro, um espaço de demonstração, com uma equipe dedicada para isso também, então está bem mais interessante ver o stand da Galápagos esse ano. Pô, está muito legal mesmo, o pessoal testa jogos eletrônicos aqui o tempo todo né, porque não testar os jogos analógicos, e vocês estão trazendo uma novidade, o foco aqui da BGS é o XCOM né? Exatamente, ele é o jogo que a gente está trabalhando mais forte aqui na feira, ele é o lançamento, a gente acabou de lançar ele, entrar no site quase junto com a feira, e é um produto que a gente está postando bastante, que ele tem essa relação com o videogame, a gente falou já sobre isso inclusive no ano passado, de trazer a relação do jogo de tabuleiro moderno com o videogame, o XCOM é um jogo que faz isso perfeitamente, ele une essas duas linguagens de uma maneira que a gente acha brilhante, e a gente acha que ele tem tudo a ver com a feira, por isso que a gente trouxe ele em peso, com demonstração o tempo todo, e com uma infraestrutura até melhor para esse jogo do que para os outros. Muito legal, tem muita gente que é fã do XCOM, jogo eletrônico, então para entender mais ou menos a premissa do jogo de tabuleiro, ele é um jogo cooperativo, é um jogo competitivo, é um jogo que dá para jogar individualmente, como é que ele funciona? Ele é um jogo cooperativo, você pode jogar inclusive sozinho, de um a quatro jogadores, e ele funciona, é um jogo de administração de crises, basicamente, cada um dos jogadores vai ter uma função, sendo o diretor científico, o comandante, o capitão, o chefe de operações, cada um desses é responsável por algumas frentes da guerra contra a invasão alienígena, basicamente é isso. Legal, bem parecido com a premissa do jogo mesmo, transportaram as regras e tal. E como é que está sendo a receptividade dessa área de jogos que antes não tinha, do teste, do playtest? Esse ano está sendo muito bacana, ano passado a gente tinha um espaço bem pequenininho que a gente só usava pelos jogos menores, que dava para mostrar ali, assim, e a gente está tendo muita gente, começou a feira, a partir do momento que abriu a gente não teve nenhuma mesa vazia, então eu estou bastante contente com o resultado disso, está com uma equipe bem preparada também, e foi uma coisa que a gente se esforçou bastante para fazer, e eu espero que o público receba bem, a gente ainda não tem um feedback, mas eu acredito, pelo que a gente consegue perceber, que está indo muito bem mesmo. Muito legal. E que outros jogos vocês trouxeram para o pessoal testar aqui e que estão fazendo sucesso com a galera? A gente está com o Crossmaster Arena, o jogo que a gente estava anunciando no ano passado, esse ano a gente lançou, e a gente trouxe ele aqui com uma série de expansões, tem expansões do jogo que a gente está inclusive lançando aqui na feira, que são as window boxes da primeira temporada e a Fry Ghost, que são expansões bem bacanas do jogo, mudam bastante, trazem novas miniaturas e tal, coisas que ainda não estavam disponíveis em português, não estavam disponíveis no Brasil. A gente está também com o Small World Ticket Ride Europa, são jogos de um estilo um pouco mais europeu, mais estratégicos, um pouco menos de sorte, e também estamos com eles disponíveis aqui para as pessoas testarem, e é engraçado, porque as pessoas vêm procurando, sei lá, um Guerra dos Tronos, e acabam se interessando mais por um euro, um jogo que tenha menos tema, seja um pouco mais estratégico, mais mecânico, é uma coisa que a gente consegue perceber, assim, do pessoal. Mas a questão de mecânicas diferentes de jogos e tal, e tem jogos de todo tipo, então aqui, competitivos, cooperativos? Jogos de 30 a 350 reais, competitivo, cooperativo, jogo de 15 cartas, jogo de 50 a 60 miniaturas, enfim, todo tipo de jogo que você nunca imaginou que existiria no mundo analógico, a gente tem disponível aqui, pelo menos um pouquinho de cada coisa, assim, está bem representado no estande. Perfeito, sensacional, Gabriel. Obrigadão pela presença aqui, pela acolher a gente nessa entrevista, e ano que vem estamos de novo aqui. É isso aí, eu que agradeço, é sempre bacana participar, se vocês quiserem jogar agora, desligar a câmera e fazer uma coisa maneira, né, fora do videogame, eu acho que é uma ideia também. Beleza, valeu, obrigado.